Shalom, shalom povo de Deus, aqui é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia, Ministério de Avivamento aqui de Curitiba, tá? E eu vi tua fome pelo reino de Deus, pela unção, pelos dons do Espírito Santo, pelo próprio Espírito Santo. Então nós estamos disponibilizando pra você aqui um curso gratuito, tá? 20 aulas são gratuitas, da Universidade do Espírito Santo, completamente online, gravado com 3 anos e meio de muita busca pelo Senhor, tá? Então, se você clicar nesse link, né, que tá aqui junto ao vídeo, você já vai poder fazer parte, tá bem? Ou entre em contato conosco no 44-999-283030, tá bem? Aqui eu tô na base do comando, onde tem dormitórios, onde tem aqui lugares, onde todos os meses nós fazemos treinamento pra 150 pastores, líderes, profetas, ou pessoas que não têm o título eclesiástico, mas que amam o reino de Deus, tá bem? Então essa base nasceu pra somar com você, tá joia? Clica no link e receba aí o curso gratuito. Deus abençoe. Tchau, tchau.